No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Porto Belo, por meio da Fundação Universidade do Vale do Itajaí, Univali, anuncia a primeira retificação de um dos editais de dois concursos públicos, que tem por objetivo o preenchimento de 70 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva e prova de títulos. Na data prevista de 20 de outubro de 2024.